Fala pessoal, regressando aqui ao canal para mais alguns dados e informações interessantes a respeito da portaria 2965, publicada no Diário Oficial da última quinta-feira, que disciplina Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, TIC, Trata-Lei 13.846. Eu estou retornando aqui, pessoal, porque ontem a gente gravou, publicou aqui no canal um vídeo. Publicamos agora há pouco, na realidade. Eu estou gravando esse vídeo aqui com a intenção de publicar amanhã, que no caso é hoje, domingo. Mas então publicamos esse vídeo com algumas impressões iniciais ali, com aquela leitura. Trouxe o texto aqui da portaria para vocês verem, numa intenção de acalmar o pessoal aí que está muito agitado, muito preocupado, tem gente perdendo o sono aí, né, pessoal? Estou pensando seriamente em gravar, fazer uma live aqui na segunda-feira de noite, amanhã de noite. Mas eu preciso que vocês me digam aqui nos comentários, se querem a live, se assistirão a live, se estarão presentes. Porque se eu tiver um grande público aí querendo, 100 comentários, 150 comentários aqui me dizendo que querem a live, a gente faz a live, tranquilamente, tá, pessoal? Estou me programando para isso. Preciso só que vocês me confirmem aqui nos comentários. Quero pedir também, pessoal, para vocês deixarem ali o joinha, deixa a curtida, revisem ali o sininho para ver se o sininho está ativado, muita gente está dizendo que não está recebendo as notificações. Inscrevam-se no canal, revisem se a inscrição está feita ali, quem não está inscrito ainda, se inscreva ali que é importante para nós. Certo, pessoal? Então eu resolvi, fui dar uma estudada, fui olhar alguns vídeos e fiquei horrorizado com os vídeos aí que eu olhei, pessoal. Vou trazer só alguns títulos de vídeos aqui para vocês, pessoal. Começa um novo pente fino do INSS. O governo vai cortar milhões de aposentadorias. É o maior pente fino da história do INSS. São os títulos. Eu estou lendo para vocês aqui os títulos, pessoal. Péssima notícia. INSS retoma pente fino. É os títulos que eu estou lendo aqui, pessoal. Depois vocês pesquisem aí para não dizer que eu estou mentindo, né? Bom, vocês já devem ter visto, né, pessoal? Temos aqui, ó. Novo programa de revisão de benefícios por incapacidade do INSS. Quem vai perder o benefício do INSS? Muito título, assim, né, pessoal? Sensacionalista. Mentiroso, né, pessoal? Títulos mentirosos. Em primeiro lugar, não tem nenhum novo programa de pente fino. Não é novo programa. Não é o maior pente fino da história. Não vai ser o maior pente fino da história. Não estarão todos dentro desse pente fino. Então vamos com muita calma, pessoal. Vamos com muita calma. Não vamos acreditar nessas mentiras. E digo mais, pessoal. Cancelem as suas inscrições desses canais mentirosos, pessoal. Porque é uma barbaridade o que esses canais fazem. É uma barbaridade o que esses canais fazem. Quero trazer aqui alguns aspectos para tranquilizar vocês, pessoal. Como a gente disse, essa portaria está vindo para regulamentar, para disciplinar o programa de revisão dos benefícios por incapacidade instituído pela lei 13.846. E aí o que a gente tem que considerar, pessoal? Que a própria lei 13.846, no seu artigo 1º, parágrafo 3º, no parágrafo 3º do artigo 1º dessa lei, está dizendo assim, O programa de revisão durará até 31 de dezembro de 2020 e poderá ser prorrogado até 31 de dezembro de 2022 por ato fundamentado do Ministério de Estado da Economia. Já houve essa prorrogação. Mas o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que no dia 31 de dezembro, agora, de 2022, portanto, daqui a três meses, esse programa de revisão de benefícios se encerra. Eu estou trazendo isso aqui para tranquilizar mais ainda vocês. Então, assim, vamos pensar bem. Além do quadro caótico que vive o INSS, com mais de três milhões de pessoas na fila, com nove meses de concessão, em média para análise de um benefício, da total falta de servidores, da total falta de perícias, com perícias sendo agendadas para abril, maio do ano que vem, Além de tudo isso, pessoal, o programa de revisão encerra agora em 31 de dezembro de 2022. Então, eu continuo afirmando aqui para vocês, afirmando, pessoal, não haverá um pente fino generalizado. Se existirem convocações, pessoal, serão muito pontuais, muito pontuais. Não atingirão, não atingirão, não teremos aí nem mil beneficiários convocados, pessoal. Eu garanto que menos, até. Menos, até. Então, a intenção é essa, pessoal. Tranquilidade, tá, pessoal? Tranquilidade. Outra coisa que é importante a gente constatar, pessoal, que a maior parte do que consta dessa portaria 2965, já constava no texto original dessa lei 13.846, que sempre é bom a gente lembrar, é de 18 de junho de 2019, pessoal. De junho de 2019, pessoal. E eu insisto, tem muito pouca novidade. A única novidade efetiva, efetiva que essa portaria está trazendo, e aí sim é preocupante, é a inclusão do benefício de prestação continuada sem revisão por período superior a dois anos dentro desse programa de revisão. Me refiro aqui à linha C do inciso 1 do artigo 2º da portaria 2965. mas todo o restante já estava previsto nessa lei 13.846, desde junho de 2019, pessoal. Então, não tem nenhuma novidade, não haverá nenhuma mudança na rotina, nenhuma... Podem ter certeza que essa semana que vai se iniciar agora no INSS, ela não se inicia com servidores mapeando quem será convocado para chamar para revisão. Não acontecerá isso, pessoal. As rotinas do INSS continuarão as mesmas. Se você não foi chamado ainda, desde junho de 2019, quando o programa de revisão foi instituído pela Lei 13.846, não há motivo para que você seja chamado agora. Então, muita calma, muita calma. Uma questão, pessoal, que muita gente colocou nos comentários do vídeo que a gente publicou ontem, inclusive vamos deixar aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link para esse vídeo que a gente publicou ontem, para quem não assistiu ainda. E já vou dizer, né, pessoal, não falei, deixem a curtida aqui no vídeo, revisem ali o seu sininho para notificações, inscrevam-se aqui no nosso grupo de WhatsApp, pessoal, está aqui o QR Code, nunca consigo apontar. Está o link do grupo de WhatsApp e do Telegram aqui também na descrição do vídeo. E, pessoal, assim, estou pensando em fazer uma live na segunda-feira de noite. Me digam aqui nos comentários se vocês querem a live na segunda-feira de noite. Quem quiser a live, deixe ali nos comentários. Diga ali, diga a hora, qual é a hora que vocês preferem também para a gente fazer essa live aí, que na medida do possível a gente entra aqui ao vivo na segunda-feira de noite. E uma pergunta que muita gente fez, pessoal, é sobre o auxílio-acidente, né? Depois ali da medida provisória 1113, a Lei 14.441, que foi a conversão da medida provisória 1113, muita gente perguntando se o auxílio-acidente estaria dentro desse programa de revisão. E aí é importante a gente falar que a portaria essa 2965, agora publicada na quinta-feira, ela foi publicada em boa parte por força dessas mudanças trazidas pela Lei 14.441. Então, sim, o auxílio-acidente, por força da inclusão do auxílio-acidente lá no artigo 101 da Lei 8213, do plano de benefícios, em decorrência da medida provisória, da conversão em lei da medida provisória, o auxílio-acidente passou, sim, a integrar esse programa de revisão instituído pela Lei 13.846. Só que, assim, vamos fazer um raciocínio, né, pessoal? Como eu falei ontem no vídeo, quais são os benefícios por incapacidade que estão dentro dessa possibilidade de revisão aí, desse programa de revisão? Os benefícios mantidos, benefícios por incapacidade, ou seja, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o BPC-LOAS, agora que está incluído também, e o auxílio-acidente também. O auxílio-acidente, ele é um benefício por incapacidade e agora ele está dentro do artigo 101 da Lei 8213. É claro que a gente fez vários vídeos aqui no canal explicando por que é superquestionável essa inclusão do auxílio-acidente. Ela continua sendo questionável os concedidos judicialmente pela coisa julgada, pela impossibilidade de revisão de benefícios concedidos judicialmente, pela incoerência dessa inclusão do auxílio-acidente no artigo 101 com a regra matriz do auxílio-acidente lá no artigo 86 da mesma Lei 8213, que prevê dele ter natureza indenizatória, dele ter um caráter vitalício e, portanto, não ser passível de revisão. Tudo isso está mantido, tá, pessoal? Mas a gente tem que considerar que, sim, o auxílio-acidente está incluído lá no artigo 101. Ele vai ser objeto de questionamentos na justiça e até que o STF chegue no STF e o STF faça essa análise de constitucionalidade, a gente tem que considerar que ele está ali dentro da previsão legal. Então, essa portaria, sim, vem para regulamentar em boa parte essa questão da medida provisória 1113. Mas, como eu dizia, os benefícios por incapacidade que estão dentro do programa de revisão são aqueles benefícios por incapacidade mantidos sem perícia, sem perícia, mantidos por um período superior a seis meses, desde que seja sem perícia, e que não possuam a data de cessação estipulada. ou indicação para reabilitação profissional. Ou seja, praticamente, retira-se o auxílio-acidente da previsão, da possibilidade de revisão, porque o auxílio-acidente não é, não foi concedido sem perícia, não existe auxílio-acidente concedido sem perícia. Então, portanto, de plano, o auxílio-acidente está fora de uma eventual pente fino que venha se cogitar. Certo, pessoal? Então, vamos ficar tranquilos. Quem tem auxílio-acidente, tranquilizem-se, pessoal, tranquilizem-se. muita gente veio perguntar, gente que tem idade, gente que tem o auxílio-acidente há mais tempo, vamos lembrar os critérios de seleção do artigo terceiro dessa portaria, que está dizendo ali que será priorizada a idade do beneficiário da ordem da menor para maior. Então, quem já tem mais idade, muito menos chance de ser chamado ainda, pessoal. Então, assim, pessoal, basicamente é isso, eu pretendo voltar aqui, então, amanhã, na segunda-feira de noite, fazer uma live com vocês aqui para a gente esclarecer as dúvidas, tá, pessoal? Certo? Dependendo do que vocês me disserem aí nos comentários, se tiver 100 comentários, 200 comentários aqui pedindo a live, estaremos ao vivo aqui na segunda, tá, pessoal? É isso, espero que tenha esclarecido aí mais algumas dúvidas, trazido mais uma tranquilidade para vocês, deixo um abraço para todos e todas aí. Valeu, pessoal!